Provérbios de Salomão Capítulo 1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Para se conhecer a sabedoria e a instrução Para se entenderem as palavras da prudência Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento E o entendido adquirirá sábios conselhos Para entender os provérbios e sua interpretação As palavras dos sábios e as suas proposições O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução Filho meu, ouve a instrução de teu pai E não deixes o ensinamento de tua mãe Porque serão como o diadema gracioso em tua cabeça E colares ao teu pescoço Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados Não aceites Se disserem Vem conosco a tocaias de sangue Embosquemos o inocente sem motivo Traguemos-los vivos como a sepultura E inteiros como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos Encheremos as nossas casas de despojos Lança tua sorte conosco Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Desvia o teu pé das suas veredas Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Na verdade, é inútil estender-se a rede Ante os olhos de qualquer ave No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue E espreitam suas próprias vidas São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça Ela põe a perder a alma dos que a possuem A sabedoria clama lá fora Pelas ruas levanta sua voz Nas esquinas movimentadas ela brada Nas entradas das portas e nas cidades Profere as suas palavras Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito E vos farei saber as minhas palavras Entretanto, porque eu clamei e recusastes E estendi a minha mão e não houve quem desse atenção Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição E zombarei em vindo o vosso temor Vindo o vosso temor como assolação E vindo a vossa perdição como uma tormenta Sobrevirá a vós aperto e angústia Então clamarão a mim, mas eu não responderei De madrugada me buscarão, porém não me acharão Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão Portanto, comerão do fruto do seu caminho E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos Porque o erro dos simples os matará E o desvario dos insensatos os destruirá Mas o que me der ouvidos habitará em segurança E estará livre do temor do mal Então, seaka a minha repreensão Então, seaka a minha repreensão